Como fazer um projeto de pesquisa de TCC, que é uma proposta de sequência didática sobre as quatro operações aritméticas? Então aqui, ele pergunta, como faço um projeto de pesquisa que é uma proposta de sequência didática e como são os procedimentos de uma pesquisa que engloba uma proposta de sequência didática? Muito bem, é uma pergunta bem ampla, espero que eu consiga sanar ao longo desta live. Então, primeira coisa, você já definiu que o seu projeto de pesquisa, o seu TCC, vai ser a elaboração, uma proposta de sequência didática sobre um determinado assunto. O assunto, não importa o assunto, você vai escolher aqui o assunto. Você propôs as quatro operações aritméticas, eu propus, na minha segunda especialização, eu propus uma sequência didática com ênfase no ensino de história da ciência, dentro da minha proposta de ensino de geografia, o ensino sobre terremotos no Brasil, com uma turma de sexto ano, em que a proposta é discutirmos a partir da perspectiva da história da ciência. Então, olha só, vamos pegar a delimitação do tema, primeira coisa, delimitação do tema. Você colocou as quatro operações da aritmética, eu acho muito amplo, eu focaria única e exclusivamente apenas em uma, única e exclusivamente em um único ano, como o exemplo que eu dei. Então, eu tenho o assunto, eu tenho o tema, terremotos no Brasil, a turma sexto ano, é uma proposta didática, a ênfase é o ensino por meio da história da ciência. Tudo bem? Maravilha. Então, como que a gente vai escrever? Porque, afinal de contas, é diferente de uma pesquisa convencional. Bom, será que é diferente de uma pesquisa convencional? Então, para isso, para começar, nós vamos iniciar, você vai baixar o template do projeto de pesquisa 2022 atualizado. Beleza? Projeto de pesquisa você baixou. Quando você baixar o projeto de pesquisa, então você tem os itens do seu projeto de pesquisa. A primeira coisa, você vai fazer o tema, você vai apresentar o tema do seu trabalho. Então, qual que é o tema do meu trabalho? O tema do meu trabalho é o ensino de terremotos no Brasil, na turma de sexto ano, por meio da história da ciência. Muito bem. Então, aqui eu vou escrever sobre o tema. Então, este trabalho trata-se de uma proposição, de uma sequência didática, acerca do ensino de terremotos no Brasil, com ênfase na história da ciência, em turmas de sexto ano do ensino fundamental. Então, eu vou escrever aqui sobre o tema. No problema, então eu vou trazer um problema. Qual é o problema da minha pesquisa? O problema, muitas vezes se observa nas aulas de geografia, que o tema terremotos no Brasil não é abordado. Observa-se que muitos livros didáticos também não são abordados. Esse assunto é de extrema relevância, por conta que o Brasil não está imune aos terremotos. Então, eu vou explicar qual é o problema. Qual é o problema? O problema é que esse assunto não é tratado. Você vai falar da aritmética. Qual é o problema da aritmética? O problema lá da aritmética, a divisão com dois números, causa uma grande dificuldade no aprendizado. Então, você vai trazer o problema da pesquisa. O problema que você está investigando. Ah, eu vou falar sobre a água, eu vou falar sobre vírus, eu vou falar sobre bactérias, eu vou falar sobre alimentação saudável, não importa. Aqui no problema, eu vou trazer exatamente o problema didático, o problema de como é ensinado, o problema do porquê é ensinado, o problema de não ser ensinado. Então, eu vou apresentar um problema concreto. Um problema que eu observo em sala de aula, um problema em que eu observo na minha vivência como professor, e aí a minha proposta vai ser, lá na frente, construir uma sequência didática que possa sanar este problema. Ponto. Mesmo que você não vá aplicar a sequência didática, mas que você vai propor essa sequência didática. Então, no seu objetivo, no seu objetivo, você vai escrever aonde você quer chegar com o seu trabalho. Então, o objetivo deste trabalho, o objetivo geral, contribuir com uma sequência didática para sanar o problema XYZ. Então, você vai colocar o seu objetivo geral, o seu objetivo geral, aonde você quer chegar? Eu quero chegar em uma sequência didática que realmente resolva o problema. Acabou. Nos objetivos específicos, então, para você construir essa sequência didática, o que você vai precisar? Então, você vai precisar pesquisar o que é uma sequência didática, como se constrói uma sequência didática, para que serve uma sequência didática. Você vai ter que analisar, comparar, investigar diferentes proposições, diferentes formas de se ensinar, diferentes concepções teóricas, pedagógicas, para esse ensino. Então, depois você vai precisar elaborar essa sequência didática. Então, você tem as fases para você chegar no objetivo geral. Não adianta você só construir uma sequência didática. Você tem que ter o embasamento daquilo que você está falando. Depois, vem na justificativa. A justificativa é onde você vai trazer a relevância da escolha do seu tema. A relevância da escolha. Qual é a justificativa dele? Por que o seu tema é importante? Por que essa sequência didática é importante? Ora, ela é importante porque ela vai contribuir com a aquisição daqueles conhecimentos, daqueles conceitos, daqueles conteúdos. Então, você vai escrever aqui qual é a importância da sua pesquisa que vai resultar em uma sequência didática. Qual é a importância para a sociedade? Qual é a importância para a ciência? No caso, a pedagogia, a didática da matemática. Enfim, no caso, sei lá, a didática da ciência, da geografia, da ciência, da educação física, depende da sua área. A sua hipótese. A sua hipótese é de que a sequência didática que você construir, ela vai contemplar o problema da sua pesquisa. Lembre-se que o projeto da pesquisa tem que estar tudo amarrado, como eu explico, como o professor Fábio explica no vídeo sobre projetos de pesquisa. ele tem que se conversar um item com o outro, então ele tem que estar amarrado. Então, a hipótese é de que ela vai resolver aquela situação. E aí, é claro, quando você baixar esse template, ele está recheado de informações para você assistir e escrever o seu trabalho. Ah, professor, quanto que custa esse template? Ele não custa absolutamente nada. Basta você assistir o vídeo do projeto de pesquisa, você vai clicar lá, cadastrar o seu e-mail, vai receber ele no seu e-mail e receber as orientações. Na fundamentação teórica, é onde você vai verificar na literatura se já existem outras propostas, outras sequências didáticas, outros estudos dentro do seu tema de pesquisa. Outros estudos que tratem sobre proposições de sequência didática. Pode ser outros artigos, pode ser outros livros. Então, você vai falar, por exemplo, inevitavelmente você vai ter que falar da BNCC, inevitavelmente, porque a gente está no Brasil, você vai ter que falar da BNCC, então ela vai entrar na fundamentação teórica. Você vai escrever aqui uma lauda, duas laudas, de uma forma bem ampla, trazendo aquilo que você vai pesquisar, sobre aquilo que você vai pesquisar. Por quê? Porque é aqui que você demonstra o quanto você conhece sobre o tema. Então, para fazer a sequência didática, será utilizado a obra Desabala, 1998, em que o autor trata a respeito da sequência didática, a partir dos conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, factuais. Então, você está trazendo ali a fundamentação teórica sobre sequência didática. Outros autores realizaram suas proposições de sequência didática, como, por exemplo, fulano, ciclano, beltrano. Você não precisa falar sobre cada um deles, mas você precisa demonstrar que você sabe do que você está falando. O ensino da aritmética, o ensino da geografia, o ensino da história, o ensino da química. Então, você vai trazer alguns autores que tratam sobre o ensino da sua área. E aí você vai arrumar isso na fundamentação teórica, na revisão da literatura, para você demonstrar que você sabe do que você está falando. Isso que eu estou falando também serve para um mestrado? Serve. Se você for entrar no mestrado, e no seu mestrado você quer trabalhar com uma sequência didática, X, Y, Z, e está dentro da proposta digital, está dentro da linha de pesquisa do orientador, então vai na fé. A orientação é a mesma. Na metodologia, Então, a metodologia, você vai trazer a parte da revisão da literatura, essa parte em que você vai fazer a revisão da literatura, e você vai explicar como você vai construir essa sequência didática, com base em que, com quantas aulas você pretende construir essa sequência didática, como vai ser o seu planejamento, como vai ser a sua organização. Então, na metodologia, onde você vai explicar sobre tudo isso. E aí vem custeio, o custeio, basicamente, você não vai ter, a não ser que seja o caso de aquisição de livros, aí você menciona, e o cronograma, que é o tempo que você vai gastar, que é o tempo que você vai se dedicar para a construção dessa sequência didática. Então, da pesquisa de bibliografia, pesquisa de documentos, se for o caso. No meu caso, por exemplo, que eu trabalhei com o ensino por meio da história da ciência, eu tive que fazer a análise de documento. Qual documento? O documento original, que é de 1854. Então, eu tive que ler, eu tive que interpretar, eu tive que didatizar ele, eu tive que transcrever, porque o documento, a qualidade do documento escaneado estava muito ruim. Então, eu tive que reescrever todo esse documento, eu levei quase uma semana só reescrevendo. Então, tudo isso você organiza no seu documento, até você fazer a entrega do seu material. E aí, apresenta as referências que você usou. Todas as referências que você trouxe lá na fundamentação teórica, tudo que você trouxe na fundamentação teórica, eles devem estar organizados aqui, conforme as orientações da NBR 6023 de 2018, a qual tem uma playlist completa, tem uma playlist completa com cada variação de fonte de referência. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Aqui tem, de uma forma bem sintética, como fazer um projeto de pesquisa em que a proposta é a construção de uma sequência didática. Não adianta você só construir a sequência didática, você precisa ter um embasamento teórico sobre isso. E quando eu digo embasamento teórico, você tem que ter um embasamento teórico sobre o conteúdo a ser ensinado, a didática a ser ensinada, a linha de ensino a ser ensinada, e a parte pedagógica, a parte estrutural da sequência didática, a parte técnica da sequência didática. Então, mesmo num projeto de pesquisa, você precisa ter clareza sobre todos esses itens, para que depois, aí sim, você possa produzir o seu TCC, para que você possa produzir a sua pesquisa. Bem, espero ter ajudado. Se precisar de orientação, tccagoravai.com.br vai ser um imenso prazer poder ajudar. E qualquer dúvida, acesse tccagoravai.com.br lá tem um link direto para o nosso WhatsApp. É isso aí.